Eu só quero estar Aonde a Tua presença queira me levar As lutas tentam me afastar E tirar o desejo de Te adorar Mas meu desejo é ir além do véu Te encontrar na sala do trono, Pai Pai Eu quero ir além do véu Lugar pra adorador estar é além do véu No santo dos santos Te adorar Além do véu eu vou Eu vou me derramar Eu quero ir além do véu Lugar pra adorador estar é além do véu No santo dos santos Te adorar Além do véu eu vou Nasci pra Te adorar, Senhor Eu quero ver A Tua face Será traído por Tua glória Tua glória Tua glória Tua glória Tua glória Eu quero ir além do véu Eu quero ir além do véu Lugar pra adorador estar é além do véu No santo dos santos te adorar Além do véu eu vou Eu vou me derramar Eu quero ir além do véu Lugar pra dor, a dor estar É além do véu No santo dos santos te adorar Além do véu eu vou Nasci pra te adorar, Senhor